Olá, pessoal! O nosso canal está chegando ao número de 100 vídeos. E muitos desses vídeos, como nós sabemos, estão dedicados, são dedicados ao estudo do direito constitucional. Mas especialmente vocacionados àquilo que a gente pode chamar de estudo dos assuntos raiz. Porque nós estávamos até agora plantando sementes, nós estávamos preparando o terreno para uma playlist bem ampla que nós iniciamos agora. Uma playlist na qual nós vamos estudar todos os artigos da Constituição. Nós vamos fazer comentários específicos a respeito de cada artigo da Constituição e sempre que for necessário, nós faremos referência a esses vídeos raiz. E o primeiro vídeo da nossa playlist envolve os comentários, como não poderia ser diferente, ao artigo primeiro da Constituição. Boa lá! De acordo com o artigo primeiro da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. E aí vem os cinco fundamentos da nossa República. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Além disso, o Parágrafo Único diz o seguinte, todo o poder humano do povo que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos nos termos dessa Constituição. Dada a importância dos cinco fundamentos da nossa República, nós vamos dedicar um vídeo específico para cada um deles. No vídeo de hoje, nós vamos comentar no detalhe o capítulo do artigo primeiro e seu Parágrafo Único. A primeira informação de essência envolve a palavra República. República é a nossa forma de governo. E como todos nós sabemos, existem duas formas de governo conhecidas, a monarquia e a república. A monarquia é caracterizada pela vitalicidade no cargo, ou seja, a pessoa reina pela vida inteira. E outra característica muito interessante na monarquia é que existe uma hereditariedade, ou seja, a pessoa herda o trono. Com a república é bem diferente. No lugar da vitalicidade do cargo, nós inserimos a periodicidade no cargo, ou seja, a pessoa governa por tempo definido. E no lugar da hereditariedade, nós colocamos a eleição, ou seja, a pessoa que governa tem que ser eleita numa república. A segunda palavra que eu chamo a sua atenção é a expressão federativa. A república federativa do Brasil. Significa o quê? Significa que nós não somos um estado de modelo unitário. Nós somos um estado de modelo federado no qual são repartidas várias competências legislativas e são repartidas várias competências administrativas. É justamente por isso que você pega ali no artigo 22 ao artigo 30 da Constituição, a gente tem competência privativa da União para lhes dar, competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para administrar, em alguns assuntos importantes do artigo 23 e assim por diante. Mas o fato é que, no estado unitário, não existem essas divisões especialmente legislativas. No estado unitário, o núcleo, a origem das normas é uma só, um parlamento central. No caso brasileiro, nós temos, como todos nós sabemos, uma federação composta por União Federal que legisla e administra, estados que legislam e administram, municípios que legislam e administram e, acima de tudo, um Distrito Federal. Só faz sentido nós pensarmos numa unidade do porte com características de Distrito Federal se nós estivermos vivendo uma federação. Além disso, a federação tem consequências interessantes no poder judiciário. Nós temos 27 poderes judiciários na nossa República. Isto porque nós temos o poder judiciário da União e cada estado federado tem o seu próprio poder judiciário. Claro que, respeitados os princípios de simetria com a Constituição Federal, cada estado organiza o seu poder judiciário estadual. No artigo 1º existe uma outra palavra que está totalmente conectada com a estrutura federativa e a palavra é indissolúvel. Se você está estudando para o concurso público, se você está estudando para o exame de ordem, tome nota disso. A palavra indissolúvel é absolutamente fundamental no capítulo do artigo 1º. Se você estiver em uma prova objetiva, em que em uma das alternativas estiver fora a palavra indissolúvel, saiba que a assertiva está errada. Por quê? Quando você destaca, retira a palavra indissolúvel, você transforma uma estrutura federativa numa estrutura confederativa. E agora eu chamo a sua atenção para o Estado Democrático de Direito. Quando nós nos referimos a Estado Democrático de Direito, nós temos que observar duas questões importantíssimas. Primeiro, a palavra democrático. O fundamento do poder na nossa República é democrático. Logo, o fundamento do poder é o voto. Através do voto, nós atribuímos poder a alguém no sistema democrático. E de direito significa que nós respeitamos a Constituição e as leis. Por quanto essas normas decorrem da atuação e do agir de representantes eleitos por nós através do voto direto, secreto, universal e periódico. E para fechar a nossa conversa, nós fazemos um link do Estado Democrático de Direito, que está previsto no CAPT, com o parágrafo único do próprio artigo 1º da Constituição. O parágrafo único diz o seguinte. Todo o poder é mandado no povo que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição. A democracia direta está prevista na própria Constituição, no artigo 18, através do plebiscito referendo a iniciativa popular. Em essência, o que nós vimos até agora? Que a nossa forma de governo é república e não monarquia. Que a nossa estrutura de poder é federada e não unitária. Que o fundamento do poder na nossa república é democrático, portanto o voto é um mecanismo fundamental para se atribuir poder a pessoas que nos representam, nos legislativos e nos poderes executivos. E por fim, Estado de Direito. Significa que nós respeitamos a Constituição e as leis justamente pelo fato de que elas decorrem de um agir estruturado e legitimado dos nossos representantes eleitos democraticamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para outros vídeos que nós fizemos com antecedência e analisamos com bastante verticalidade cada um dos temas que nós tratamos em conjunto aqui. Então se você quiser saber um pouco mais sobre forma de governo, sobre estrutura federativa ou até sobre a fundamentação do poder na nossa república, eu te indico os links na descrição desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e especialmente produtivo para você. Nos vemos na próxima. Obrigado pela atenção. Até breve.